O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, simplesmente porque ele é diferente Olha, LC tá onde? LC tá aí, LC tá onde? LC tá aí Quando o nó começou ninguém ligava pra nós Ninguém dava moral pra nós Mas isso só alimentou minha coragem, minha vontade de vencer E olha onde nó chegou Olha aí a favela no odio Te falei que esse sufoco um dia acabaria Não atributou dessa falta de oportunidade Consegui me torvendo da minha correria, quem diria? Onde nós passa o perfume sala O empresário me avisou que as ligações não para Antigamente aquela mina não leva na cara Mas hoje em dia eu tô comendo ela só de raiva, essa safada Vagabundo inveja no pescoço, bará grama de ouro Meu arsenal de camisa de time, gostar de mim agora é muito fácil Mas não recordo de você no meu tempo de crise bem difícil Botei a cara igual esse mundão Minha vontade de disciplina com meu pé no chão Quem duvidava hoje come na palma da mão E se quiser me ver é só liga a televisão Não fica puto não Nós é mídia Respeita onde nós chegou Pau no cu de quem não acredita É seu lágrimas Já lê, já lê, já lê, já lê, já lê, já lê Vai, vamo começando, tá? Ritmado, ritmado, toma ritmado Fala pra tua miguelha e cê zinta uns cular Vai, vai, vamo começando, vai caralho Alô, pianoso, safado Sacanagem, não teme A aviagem já tá vindo e nós avistou de longa Tu vai mamar o bom Sacanagem, não teme Vai começar, vai começar, vai começar, começar putaria Vai raspiraca no cu, vai raspiraca na chota Vai raspiraca no cu, vai raspiraca na chota Vai raspiraca no cu, vai raspiraca no cu De quando eu beijo, de quando eu beijo 4 Falando a jogada da mundo na trupe Baixa a quara chota, baixa a quara chota Baixa a quara chota, baixa a quara chota Vai balança a chota, depois de arredilizando Depois de arredilizando, vai, vai Quem quiser contratar, só falar Com Claudinho, vai com Claudinho Vai, 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 vai Mulher fica de quatro, tu vai jogar o cabelo Olha pra tua amiga que o Claudinho está solteiro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Menina, um perigoso Ela é perigosa Ela se acaba na piróquia Vai Vai tomar sequência Vamos começando, vai Vai, vai, vai Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando No baile da Islândia, ali cês vai ritmando Vai tomar sequência Vai, 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 vai De Favet, de Favet, de Favet, de Favet Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, JL, JL, JL Agora eu quero tentar Aí eu vou gozar Aí eu vou gozar Aí eu vou gozar Vai L-Czinho Vai J-L, fode ser gostoso Vai J-L, fode ser gostoso O body da Irlanda tu vai dar pros criminosos Vai, 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 vai De quatro é B, de quatro é B De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Desce no chão, sobe devagarinho Oi quem subiu primeiro, vai perder o cloutinho Vai, vai o cloutinho, vai Vai, vai, vai Esse é o pique aqui de Londres Chique, pique e os cria A nova, a nova Lá em Londres, nove com os cria Vai Pirancha, o cima, L-Czinho Alô, Bobbiel, vem Gustavinho Mete bala, troca a panca É uma balada, eu dá novinho, Gustavinho é foda Fábiozinho, abenço a barca Esse piado, uma rajada Desfaixa só safada O Dudu tem convocou Essas motas safadas O Calginho de meia-meia Com a Globo e camuflada Vai, se vão ver safada Sem neurose, papé O Bobbiel, botei bolando Sem brechá, o pé de acerto Que varão esgotou de nave Cheiroso e elegante Ação no ar do morrão Pra sentar pra tráfico Vai, Biel, fogo e a Taela É crepinha, que gente mano É piru na tua buceta E muita bala no blindado É piru na tua buceta E muita bala no blindado Lá em Londres se move com os cria Vai pirando De quarentinha LCzinho que te engravina É procurado da justiça Mete bala, troca-pringa Tamo a falar do Danovinho LCzinho é foda No baile da Islândia Voz, 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 voz Voz, voz, xingendo vai mais se chamar VN da glória Voz, voz, xingendo vai se chamar o brabo Ô brabo do youtuber Fico com a bebe, ficou com a bebe Fico com a bebe Hoje é piranha, vai, lá Já Opa, a Islândia Vai, vai Então, brota na Islândia Que tu vai passar reflexo Hoje tá pedindo sexo Sexo, muito sexo Vai, vai Puta que pariu Se mata a minha perroca Se mata a minha perroca Balança Alô T.L. Safadão Vai Repressão Desce na perroca Vai sentar na perroca Amuleto tatarada Vem de quatro que eu te estouro Amuleto tatarada Vem de quatro que eu te estouro De quatro, de quatro, de quatro Vai No Paraná Amor, cê pai nem vinha Aqui tu tem disposição Vai Vai de lado e toma Bate na carinha da tua minha Ai carinha Bate Vai de quatro e toro Me mata 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 De botar Vai de botar De botar Cinco acento Vai De botar De botar Ele vai botar Ele vai botar Ele vai botar De quatro bebê De quatro bebê De quatro bebê Não vai Não para não Vai no Paraná Vai no Paraná Vai de longe Vai de longe Vai de longe Vai de longe Acabala 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 E a guleta E o lego 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 Que tá fumadão de droga 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 Que engana, vim de patão, porque na coisa se tratou Fica feliz, nos disfarçando, em novo, mano De nada, quer foder, alô, Samir Educa, vai ria Alô, novinha, que vem toda produzida Que põe, 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 põe Então brota na ilha, é o tesão De fode, 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 fode De quarebê, de quarebê, de quarebê De fode, 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 fode Vai jogando tudo, vai jogando tudo, vai Vai, que ela vai descer, que ela vai no chão Fode, 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 fode 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 Fode, 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 fode Meu sonho botaria a caixa rara É a viada, enchei de cara, deixa que não faça Você te leva pra casa, você não me solta O pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai já se prepara Na raba tomar Batapana, cara Batapana, batapana Batapana, batapana Batapana, batapana Batapana, batapana Batapana, batapana Batapana, batapana A vinha de 14 vai mamar, caralho Se tiver 15 Boto pra centrar Pode se preparar Hoje eu vou te empurrar Pode se preparar A tropa vai te empurrar Tá chapadona, adivinha Tu só sabe como é Arrastei pro Arrastei pro Arrastei pro Cabana E comi em pé Ambrata Alô, sorriso Vem, vem, tá gostosinho Vem, vem, tá gostosinho É o puteiro do Claudinho Basta a posição pra mim Que eu entre igual foguete Basta a posição pra mim Que eu entre igual foguete Que eu entre igual foguete De qual bebê, de qual bebê Farmacete, farmacete, farmacete De qual bebê, de qual bebê Farmacete, farmacete, farmacete De qual tu toma, vai de lado e toma Bate na carinha da tua viga que é piranha Farmacete, 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 farmacete Puta que pariu Farmacete, 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 farmacete Foda a posição pra mim Foda a posição pra mim Que eu entre igual foguete Alô, peixão, sapagão Que eu entro igual foguete Pra mim, que eu entro igual foguete No bairro da Islândia Que eu entro igual foguete De colapia, de colapia A tropa da Islândia, Palminho, ela é de bieira Ela vem do muquiço e da palmeira Em Brás, em Brás, em Brás, em Brás Nunca ouvi A tropa do chapa é o sonho delas Elas vêm da pedreira, vila do terra Elas vêm da pedreira, vila do terra A tropa do chapa é o sonho delas Elas vêm da pedreira, vila do terra Alô, VT, queridinho, de ela Meta na minha, sereca na minha, sereca na minha serequinha Vai, mete na minha, sereca na minha, sereca na minha Vai, mete na minha, sereca 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 na minha Eu vou botando nessa porra, quem tu chama de xeréque Pelo dentro de casa Vai, 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 vai Vá, 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 vá Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 da barreira, putaria da barreira. da barreira, putaria 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 da barreira, putaria da barreira, putaria da barreira. 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 Tu pediu pra eu te botar, e eu boto o compensão Então vai, já se prepara na raba, toma tudo Tu pediu pra eu te botar, 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 toma tudo Topa da Brasília Nota do aldopa do PVT 50 e toque O quê? O quê? O quê? O quê? Bale aqui fora de aquecimento Bale aqui fora de aquecimento Bale aqui fora de aquecimento Aquecem bem aqui Vamo nessa baveu Vamo nessa baveu Vamo nessa baveu Vão relembrado, tá? Aqui é isso. Aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso. Aqui é isso, aqui é isso. Aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso. Aqui é isso, aqui é isso. 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 Fica com o cara, vem com o jogador na minha cari-fai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.